A ditadura militar vivida pelos caxienses. A TV Caxias vai ajudar a contar a história do golpe militar no Brasil através dos personagens que vivenciaram o regime ditatorial em nossa cidade. Imagens e depoimentos inéditos. A partir do dia 31 de março, no Jornal de Caxias. Legenda por Sônia Ruberti